Quem não me conhece, você deve me conhecer, né? Se você está aqui, ou talvez alguém te convidou, mas se você não me conhece ainda, meu nome é Patrícia da Silva. Eu sou aromaterapeuta, sou coxolística, líder global de uma equipe incrível, chamada Empoderados por Os Olhos Essenciais. Eu tenho a equipe por todo o mundo, Europa, África, Brasil, né? A maior concentração está no Brasil. E eu venho aqui nesse canal compartilhar as minhas jornadas, as minhas experiências, né? Sobre os óleos essenciais. Então, usamos os óleos essenciais do Terra, tá? É a marca que eu represento, é a marca que eu bato e sim me acredito, que é o único óleo essencial que tem o certificado de pureza testado e garantido. E é uma empresa realmente incrível que eu apoio pelo suporte de toda... Não só pela qualidade do óleo essencial, mas também pelo impacto que a do Terra traz para todo mundo, né? Desde os agricultores até as pessoas que utilizam o produto. E eu realmente tenho paixão em compartilhar esses produtos. Então, a gente vai falar hoje das promoções de agosto e tudo que está rolando no mês de agosto. Do que está rolando aqui para todos, né? Então, para começar, o produto do mês. O que é o produto do mês? Então, para quem já é cliente do Terra, você sabe que todo mês a do Terra te presenteia com um produto grátis. Isso mesmo, um produto grátis todo mês. Às vezes dois, dependendo. Então, o que a gente pode... A pessoa que já tem a conta com a do Terra, comprou 125 pontos. Até o dia 15 de cada mês, você vai receber um produto grátis. E esse mês é o produto de Grapefruit, que é o Toranja, tá? Um óleo maravilhoso que a gente vai falar sobre ele. Então, se você adquirir, você já se cadastrou mês passado ou mês anteriores. E esse mês, você está qualificado a receber o produto grátis do mês, que é o Grapefruit, tá? Toranja. Maravilhoso! Por sinal, estávamos falando da questões de peso, né? Do emagrecimento no mês passado. E o Toranja é um óleo incrível para o emagrecimento. Então, se você ainda não tem ele, adquira, porque não só para isso, mas ele também tem outros benefícios incríveis. Então, você já é cliente, ganha o Toranja até o dia 15, se você comprar 125 pontos. Ah, mas Patrícia, eu não tenho ainda quanto, se eu me cadastrar ou ganho alguma coisa? Gente, você ganha 10% de desconto no óleo Pisse. O Pisse é um blend de óleos essenciais incrível que toda mãe deveria ter, todo ser humano deveria ter. Porque quem não quer paz? O nome já diz, paz. E realmente é um óleo incrível para as mamães, para dar o suporte aos nossos filhos, nas emoções deles. Principalmente quando criança pequena, que ainda não sabe entender o que está sentindo e tudo mais. Nós mesmos temos dificuldade de entender, mas as crianças mais ainda. Então, é um óleo que dá muito suporte às emoções, tá? Inclusive, deixa eu pegar meu livro aqui. Que eu não posso esquecer de nada. Eu simplesmente entrei na live, né, gente? E falei, ah, vamos lá, né? Eu uso... Muitas pessoas perguntam quais tipos de livros que eu uso. Eu uso este livro, Essential Emotions. Não tem em português, mas vocês podem encontrar o aplicativo online. O aplicativo tem. O aplicativo é maravilhoso, inclusive. Mas o pessoal no Brasil usa o da Marisette Neves. Que é, vamos dizer... Copy-paste, né, gente? Vou nem falar em inglês. Mas é praticamente a mesma coisa. Isso que eu queria dizer. Então, você pode utilizar o da Marisette Neves. Mas esse daqui, você pode adquirir o aplicativo. Espero que saia em breve no Brasil. Porque é um livro incrível, maravilhoso. E o que eu uso também para, né? Para saber as propriedades dos olhos. E para que serve. Para que não deixe de servir. Eu uso esse Essential Life. Fundamentos essenciais, tá? Esse aqui você encontra na Aroma Acessórios. Você encontra também na Be Oil. Se for adquirindo na Be Oil... Oi, Lani! Se for adquirindo na Be Oil, usa o meu cupom, tá? Usa o meu cupom. Deixa eu colocar aqui para vocês. Meu cupom da Be Oil. E eu uso ele. Ele é muito fácil. Eu tenho o grande. Que tem as receitas. Só que... Tem em português e inglês, né, gente? Esse livro é maravilhoso, simplesmente. Eu tenho do Aroma Tools... Como que é o outro, gente? O Modern Essentials. Mas o Modern Essentials eu gosto mais do aplicativo, tá? Eu não gosto muito do livro em si. Eu acredito que esse aqui seja muito mais simples de usar. Para quem está começando, realmente é incrível. Então vamos lá parar de falar tanto a respeito de livros. Apesar que é importante, né, gente? Você saber onde você vai encontrar a sua informação. Às vezes você pergunta... Ah, Patrícia, mas onde você encontra tanta informação boa? Outro lugar que eu gosto muito de procurar é no... No site da Duterra Americano. Tá? Você coloca o nome do produto lá e vai aparecer diversas coisas e você... Ah... Traduz, né? Traduz no Google. Tem aplicativo sim da... Esse daqui tem. Tem? Não. Esse... Não. Ai, gente, não lembro. Acredito que sim. Só que eu prefiro o livro. O aplicativo eu uso do Modern Essentials. É muito bom. Do Modern Essentials e uso o aplicativo do... Do... Das emoções. Gente, é só... Só traduzir depois no Google, né? Tudo... Quem tem Google tem tudo. Não precisa falar nenhuma língua especificamente. Eu mesma falando inglês, eu não... Não perco o meu tempo. Eu vou lá e traduzo, né? Porque o meu, sabe, o meu português é indígena, né, gente? Eu não posso... Me arriscar. Então eu uso o Google e depois eu vou consertando. Então vamos lá. O Grapefruit, que é o Toranja, ele é um óleo incrível pra ajudar com a obesidade, perda de peso, tá? Ele também ajuda também... Então ele vai ajudar com o emagrecimento e com a obesidade, né? Então você vai poder utilizar ele na cápsula. Eu acho que na cápsula o metabolismo funciona muito melhor, tá? E ele vai ajudar... Ou você pode aplicar também ele diluído num esfoliante, num gel ou algo pra você quebrar, né? Ele vai ajudar na quebra de células adiposas. Então você vai colocar no local onde você quer perder a gordura. Sabe aquela gordura localizada da barriga, do culote, das pernas, indesejáveis, de qualquer lugar, ele vai ajudar nesse sentido, tá? Então ele vai ajudar nessas questões da obesidade e da perda de peso. Também vai ajudar com problemas mamários e uterinos, equilíbrios inclusive. Ele é um óleo que ele ajuda a balancear o estrogênio. Então, pras mães, as pessoas que querem ficar grávidas e quando ficam grávidas tem problema de segurar o bebê, o torange ele ajuda a fortalecer o seu útero. Então ajuda você na jornada pra que você tenha uma gravidez saudável. Então é importante, você pode aplicar ele na área do útero, massageando, ele vai ajudar nesse sentido, tá? Você também pode usar ele na cápsula também. Mais uma vez, estamos falando de óleos essenciais do terra, tá? Eu não indico você pegar a informação que eu estou passando aqui hoje e utilizar outro óleo essencial pra ingestão, óleos que não são permitidos pra ingestão, tá bom? Então, e lembrar também que não precisa ter ser tudo ingerido. Você pode aplicar na pele, através da pele o óleo vai percorrer pela sua corrente sanguínea e vai ter o mesmo efeito. Às vezes um pouco mais demorado e muitas vezes a gente usa o uso interno por falta de paciência, né? É mais prático. Nossa mentalidade, ó, tá tomando remédio na cápsula, é melhor. Mas é importante a gente ver que o óleo essencial no uso aromático e uso tópico é muito eficaz. Se você não tem segurança de usar da forma interna, tá bom? Então, ele também funciona pra pele oleosa e pra acne, tá? Então, você pode aplicar nas áreas de preocupação, você pode fazer um esfoliante de pele, você pode fazer um toner, você pode fazer um gel de limpeza, uma espuma de limpeza. Lembrando que o grapefruit é um óleo cítrico, então não se exponha ao sol com ele porque ele vai poder, né, irritar sua pele até criar manchas. Principalmente no rosto, né? Então, vamos utilizar de noite, onde você não vá se expor ao sol. Outra coisa que também, que ele é muito poderoso, é pra desintoxicação, né? E celulite. Gente, incrível, né? Então, fazer um esfoliante com sal, rosa, com açúcar, até acabar... Quando você faz café, se você bebe café, você pode guardar o pó do café depois de utilizado. É uma maravilha como esfoliante. É melhor que açúcar. Porque açúcar você corre o risco de deixar no banheiro, encher seu banheiro de formiga, não é? Só se você usar o óleo de peppermint junto, né? Mas se você usar o toranja com a borra de café, vai ser maravilhoso. Maravilhoso. É uma das melhores coisas que tem. Você junta o pó de café e vai fazendo. Depois leva pro banheiro. Fora que o pó de café também evita formiga. Então, você pode esfoliar a pele, né? Pra celulite. Você pode também fazer a ingestão na água. E pra desintoxicação da mesma coisa, tá? Você pode aplicar na área do seu fígado, né? Na hora que quer fazer o detox ali, vai ajudar também. Então, o uso tópico e o uso aromático também serve, tá? O uso aromático também é muito bom. Toxicidade linfática e renal. Então, olha, não só vai ser bom pro fígado, como também vai ser bom para o sistema renal, tá? Tudo que elimina, né, gente? Igual uma coisa também. Quando você está com muita retenção de líquido, o que quer dizer? Que seu sistema linfático está sobrecarregado, tá? Então, é importante que a gente faça o detox linfático. E o grapefruit é maravilhoso. Você pode passar, inclusive, nos nódulos linfáticos. Não precisa ser necessariamente na ingestão. Você pode passar em áreas que, né? Onde você sabe que tem os nódulos linfáticos que vai ajudar a eliminação do... Né? Das toxinas. Por que que acontece? Muitos de nós, às vezes, pode fazer um detox. Mas o que que acontece? Se o sistema linfático não está funcionando bem, o que acontece? Você vai ficar com todas as toxinas. Então, é importante que a gente possa eliminar também. Não é só fazer o detox e ficar, né? A gente precisa eliminar as toxinas. Então, ele é muito incrível pra isso. Você pode também fazer escalda-pés, tá? Pode escalda-pés. Você pode utilizar o óleo na inalação também, tá? No difusor pessoal. Maravilhoso, que também vai te apoiar emocionalmente. Na questão renal, você pode, então, ó... Você vai poder passar nos gânglios linfáticos, tá? Ou na área dos rins, pra questão dos rins. E na planta dos pés. Na planta dos pés, né? Tantas terminações nervosas que vão abranger todo o seu organismo. Então, é um lugar incrível, realmente. Sola dos pés, como eu falei, você pode fazer através de escalda-pés. Gente, fazer um escalda-pés é maravilhoso, né? Maravilhoso e... É incrível, realmente. Então, outra coisa que o grapefruit é muito bom é pra fadiga adrenal. Você tá muito cansada, né? Constantemente cansada. Ela vai ajudar. Você vai poder usar junto com o manjericão. O grapefruit manjericão. Inalando, tá bom? Você pode inalar. Você pode aplicar na... Na nuca, na sola dos pés. Sobre a área adrenal. E vai ajudar você. Você também pode fazer a ingestão na cápsula também, tá? E ele aromática... Ele... Emocionalmente... Deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa aqui, tá? Então, eu tenho um grande nível de antioxidantes também, tá? Então, ele vai ajudar... É... Ajudar a cremar a gordura, como é a coisa principal dele, né? E uma das coisas que eu gosto de usar com toranja é beber na água. Pra me estimular a beber água. Gente, eu sou horrível pra beber água. Olha, cadê minha garrafa de água? Tá aqui. Eu sou o fim. Quem não gosta de beber água aí? Então, ele vai ajudar muito nesse sentido também. Oi, Vânia, querida. Olha, então vamos aqui revisar. Ele pode ser usado como desinfetante também pra limpar a sua casa. Ele pode ir pra limpar o seu corpo, né? Ajudar a reduzir a depressão também. A gente vai falar mais sobre as questões emocionais. Estimular o seu sistema imune, porque ele tem muito... Um grande nível de antioxidantes. Vai diminuir a retenção de líquidos. Então, limitar os seus desejos de comer açúcar. E ajudar na perda de peso, no emagrecimento, tá bom? Então, é... Porque ele é muito rico em antioxidantes, ele também vai ajudar a reduzir a inflamação. Que a inflamação também causa muitas doenças, né? Então, ele vai ser muito importante pra isso. Outra coisa que vai ser muito bom também é pra suporte respiratório, tá? Uma das coisas que não tem no livro. Suporte respiratório. Olha só, gente, dores musculares. Muito bom para artrite, tá bom? Então, o líbido, não sei, hein? Vamos tentar. Olha, ele ajuda a balancear o estrogênio. Então, se balança os hormônios, pode ajudar também com o líbido, com certeza, né? Então... Mas vou verificar esse daí. Eu nunca ouvi falar dele para o líbido. Mas, pensando que ele ajuda com o balancear o estrogênio, consequentemente, pode ajudar a balancear os hormônios, né? Que vai ajudar você nas questões hormonais, né? Nas questões do líbido. Então, é isso, gente. Eu não vou falar muito em detalhe. Ele tem agentes antibacterianos naturais, tá? Ele também ajuda a reduzir o estresse. É muito bom para reduzir o estresse. A gente vai falar um pouco mais. E a minha equipe vai dar aulas essa semana. Eu não vou ser tão spoiler e colocar tudo. Elas vão estar dando uma aula para a nossa equipe. Umas vão estar postando no Instagram também. Então, fique de olho aí. Para seguir as meninas da minha equipe. Porque elas vão estar também fazendo no Instagram delas. E vocês podem acompanhar com mais detalhe, tá bom? Agora, os benefícios emocionais dele, ele é um óleo que ele faz você apreciar o seu corpo físico. Então, pessoas que não se aceitam, não se aceitam da forma que você aparenta ser, da forma que você é, sabe? Então, às vezes você começa a tratar o seu corpo abusivamente, começa a fazer dietas loucas. Então, o grapefruit vai ajudar você a honrar o seu corpo, tá bom? Então, não é questão de aceitar e não fazer nada. É realmente você se amar. Se amar realmente. Ter uma relação boa com o seu corpo. Ter amor, tolerância, aceitar, tá bom? Então, quando você tem obsessão por comida, problemas de autoimagem, Vergonha, né? Problemas com a comida, comer demais ou comer de menos. Ele vai ajudar você a respeitar o seu corpo, aceitar, cuidar e ter uma relação saudável com a comida. Comer por prazer e não para usar a comida como uma fuga para certas emoções que você está querendo fugir. Então, este é o grapefruit. Ele vai ajudar você nesse sentido. É você se respeitar, respeitar o seu corpo. Respeitar os seus limites, né? E realmente é importante isso. Agora, deixa eu ver aqui o PIS. Você viu como é fácil, gente? Não precisa ficar... A gente tem que saber que é dar aula mais para vocês. É só ler do livro e contar a sua experiência, tá bom? Não precisa ficar dando uma palestra, né? Então, vamos lá. O PIS. Gente, quem aqui gosta de PIS? PIS, eu vou falar para você. É PIS. Então, para as mamães loucas aí na quarentena com as crianças em casa, vocês precisam de PIS, tá? Inclusive, quando a gente fez um estudo do autismo, algum tempo atrás, algum ano atrás, a gente usou DDR Prime e PIS. Por quê? Quando você está fazendo um processo de detox com DDR Prime, ou qualquer outro detox, você não fica com muito bom humor, não. E as crianças ficam muito irritadas. Então, o PIS, ele vai ajudar a trazer essa calma. Então, ele vai ajudar com insegurança, sentimentos de preocupação. Neste caso, você vai poder inalar, você vai poder colocar um difusor pessoal. Se for na criança, coloca na gola da roupa. Você vai ajudar com nervosismo, irritabilidade. Quem é a criança que não tem nervosismo e irritabilidade? E você, mãe? Muitas vezes eu falo para a mãe e ela fala, a criança está irritada, isso e aquilo. E eu falo, e você? Como que está? Já se olhou? Já se olhou no espelho hoje para saber como você está reagindo? Talvez aquele choque de energia que está vindo de você e da criança, vira aquela bola de neve. Então, usa em você e usa no filho. Nervosismo e irritabilidade, mais uma vez, inalando. O óleo essencial para as emoções, gente, é a melhor coisa que existe, é a inalação. Se você quer modificar, se está nervosa, está chateada, inala o óleo essencial, tá? Você pode beber, você pode passar, mas inalar é resposta imediata. O PIS também vai ajudar com TDAH, vai ajudar com problemas de foco e periatividade, porque ele é um óleo que ele acalma. Quando a pessoa está muito irritada, muito estressada, ela não consegue focar, ela não consegue se concentrar, não consegue raciocinar, tá? Está nervosa, irritada, ela não vai conseguir. Então, vai ajudar nessas questões de foco, tá? Concentração e foco. Como que eu vou usar, Patrícia? Mais uma vez, inalação. Inalação, aplicar na Luca, vai ajudar muito, tá? Outras coisas que vão ajudar, vai ser o estresse, tensão mental, estresse, tensão mental, peratividade, né? Como a gente falou. Se você está muito estressado, ele vai te trazer conforto, vai te trazer alívio, vai te trazer paz, né? Quando você está muito irritado. Um lugar muito bom para você usar, dilui ele e aplica aqui, ó, no bigode. Que nem a nossa amiga Raquel fala, no bigodom. Aqui no nariz, na nuca, na testa, tá? Os pontos de... Aqui no pulso também é um lugar maravilhoso, na área do coração. Vícios e anorexias, tá? Então, se você tem algum tipo de vício, até o vício... Alguém estava perguntando a respeito de vícios de eletrônico outro dia, na minha equipe. Então, o pício seria ótimo para você usar questões de vícios de eletrônico, né? Gente, os vícios, né? Se você tem calma, se você está tranquilo, você não tem essa... Não tem o porquê ter essa fuga de buscar algo, entendeu? Então, vai ajudar muito nesse sentido. A anorexia também vai ajudar para trazer calma, né? Se a pessoa, né? Olha só, juntando o pisse com o grapefruit vai ajudar muito nas questões da anorexia. Parto e recuperação. Então, se você teve parto, está grávida, vai... No pós-parto, ele vai poder ajudar muito nessas questões. E você vai poder aplicar na área do abdome e na parte dos pés, tá? Alergias e reações exageradas, tá? Então, se você... Aquela pessoa que tem um pavio curto, sabe? Que grita por tudo. Você pode utilizar ele na inalação ou uso tópico para ajudar você a ficar calmo. Cólicas, tá? Em bebês ou em você mesmo. Até cólicas menstruais também. Porque ele contém muitos óleos que ajudam com os hormônios, gente. Tá? Então, olha só. Lavanda, Languilang, Olíbano, Salva Esclareia, Vetiver, Majorone e Hortelã. Então, é um óleo também que é terra também. Tem sim, tá? Pis. Está na linha emocional, ele vem em 5ml. Maravilhoso. E está com desconto esse mês, 10%. Isso mesmo, lembrando. Outra coisa que ele vai ajudar é com a infertilidade. Fertilidade e frigidez. Este daqui, alguém perguntou do Grapefruit para o líbido. Eu falei que com certeza pode ajudar porque ele balança o estrogênio, né? Um dos hormônios. Agora, com certeza o Pis vai ajudar com o líbido, tá? Infertilidade, frigidez, líbido. Líbido, líbido. Líbido. Por causa desses óleos incríveis, né? E o sono, gente. O Pis vai ajudar com o sono. Eu usava muito o Pis quando comprestam no início. Hoje eu uso outros óleos. Eu uso o Vetiver. Eu vou trocando. Mas o Pis é maravilhoso para o sono. Incrível para o sono. Tranquilidade, paz, né? É um óleo realmente muito incrível. Deixa eu ver aqui se eu tenho mais alguma coisa para adicionar para vocês. Falar individualmente de cada óleo. Então, por exemplo, o Vetiver, ele é um óleo muito aterrador, né? Ele vai ajudar com irritabilidade, raiva, ansiedade, insônia, pensamentos acelerados, TDAH, autismo, né? A hiperatividade promove o foco e traz claridade mental, Vetiver. O Leng Leng, ele funciona como antidepressivo, né? Para balancear os níveis de cortisol e adrenal. Reduz o estresse e balanceia as emoções, tá? Esse é um dos compostos do PIS. O manjerona é... Quem não dorme aí, gente, manjerona é sossega-leão. Manjerona é inalou, capotou. Inclusive, não uso manjerona sozinho de dia, porque eu fico sonolenta. Realmente, quem tem problema de dormir, manjerona é a solução. Manjerona, ele promove relaxamento, vai regular a pressão do sangue e relaxar os músculos. Tem uma grande propriedade calmante e reduz resultado incrível no sistema nervoso, tá? Então, é um dos óleos que compõem o PIS. O Olíbano, que vocês sabem que é o poderoso, o Reduor aos Olhos. Ele ajuda com a hiperatividade, concentração, né? Um dos olhos capazes de atravessar as nossas barreiras sanguíneas e cerebrais, né? Então, é um óleo muito incrível para o cognitivo. Vocês sabem, né? O Salve é muito usado para extremos casos de ansiedade, depressão e estresse. Ele ajuda a relaxar e acalma o sistema nervoso e é um ótimo óleo para os hormônios, balancear os hormônios. Ele e o Lang Lang são maravilhosos para os hormônios e a lavanda, né? E o próximo óleo é a lavanda, que inclui nele. Lavanda promove relaxamento, reduz o estresse, ansiedade e depressão. Então, são esses óleos que compõem esse óleo. Ah, é muito bom, né? O balance eu passava muito nas crianças. Agora, o negócio vai para o Vetiver, minha filha. Vetiver... A primeira vez que eu usei o Vetiver, gente... Vou te contar a história. Eu não conseguia dormir de jeito nenhum. Os pensamentos acelerados rolando. E aí, eu peguei e falei... Ai, vou passar o Vetiver. Estou com os pensamentos acelerados. Passei no meu pé, inalei. Olha, parecia que eu fiquei grogue. Parecia que eu tinha tomado um remédio para dose de cavalo. Realmente, é um óleo que... E eu uso nas minhas crianças. Eu passo nos pés deles, passo na mãozinha, eles esfregam e inalam. O Preston mesmo, agora que ele está nessa fase adolescência de 5 anos, quer ficar mais... Ele quer ficar mais acordado, até mais tarde, né? Quer viver, né? Vamos dizer. E para fechar o cérebro dele, só o Vetiver, viu? E é incrível que o Vetiver, ele te ajuda a te acalmar, te tranquilizar para você ir dormir. Mas também de dia, gente. Ele pode te ajudar com concentração. É incrível, né? Como os olhos, eles são inteligentes, né? Funcionam de acordo com o horário, realmente. De acordo com a pessoa também. O pés emocionalmente, ele é um óleo que ele foi... Foi desenvolvido para trazer paz interior, realmente, tá? Se você está com a briga interior, né? E tudo mais, ele vai ajudar nesse sentido. Então, ele vai deixar... E o controle, o excesso de apego, tá? Que, às vezes, não permite que você viva, né? Viva muito bem. Então, ele vai relaxar, vai deixar você tranquila. Isso é muito bom para as mães, né? Pensa. Nós somos muito controladoras. Muito controladoras. Se você não é mãe controladora, você está mentindo, tá? Nós somos controladoras. Muito controladoras. Eu controlo tudo o que os filhos fazem. Aí, eu quero que o meu filho seja desse jeito. Que ele seja dessa forma. Disso e aquilo e aquilo outro. Sim. Então, usem PIS, tá bom? Usem PIS. Muito importante. Então, controle, tá? Apego, medo, desconectado espiritualmente, se sentindo com medo também. É um óleo que vai ajudar muito com medo. Olha só, Gabriela. Já usa, compra o PIS também, entendeu? O PIS é maravilhoso. Então, as propriedades positivas dele é trazer paz, serenidade, contentamento, né? E se sentir conectado espiritualmente. Então, olha, é incrível, gente. Para a meditação. Se você pratica yoga, acho que tinha alguém aqui com o nome de yoga. Não sei quem era. Ou eu tô vendo coisa. Mas, se você gosta de praticar meditação, yoga, o PIS é um óleo perfeito para você usar nessas horas de meditação. E tira 10 minutos do seu dia, sabe? Às vezes a gente vive na correria. A gente... Ai, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo. Gente, se você não tem 10 minutos para se dedicar a você, ao seu autoconhecimento, Sinceramente, não vai funcionar. Isso mesmo, Gabriela. Se você não está sendo mãe controladora, você está sendo errada. Você não é mãe, vamos dizer. Gente, todos nós temos tipos de controle. Nós controlamos tudo. Até a forma que a gente quer se sentir. Às vezes a gente não aceita. Não se aceita da forma que a gente se sente. Então, é importante você ser realista com você, né? E não tem problema. Todos nós somos as mães controladoras. Hashtag mães controladoras. Isso mesmo. Ancha acabou de chegar diretamente de Moçambique. Bem-vinda. Estamos terminando aqui. Gente, é isso aí. Eu vou dar alguns minutinhos para vocês perguntarem. Qualquer coisa que você tiver pergunta a respeito desses óleos que eu falei hoje. Lembrando que amanhã eu venho às duas e meia da tarde com a minha super nutricionista. Como que fala, gente? Ela é a poderosa da amamentação. E ela também é doula. E a gente vai falar. Líder da minha equipe. A gente vai falar sobre a amamentação e os óleos essenciais. Que tem muitas perguntas, tá? Então, se você conhece mamães, pessoas que estão grávidas, né? Ou que querem ficar grávidas. Ou doulas. Ou consultoras de amamentação. Ginecologista. Obstestra. Obstestra. Não consegue falar, pessoa. Convidem amanhã para a live de amanhã. Para a gente falar tudo a respeito. E aí, ao longo da semana, a gente vai fazer algumas outras... Estamos definindo as outras lives. Porque é bastante, tá? É bastante... O tema é muito... Muito abrangente, né? Mas é importante, gente. A gente poder ter esse suporte durante a amamentação. E eu acredito que... Inclusive, o... O pisse vai ser muito bom para a amamentação. A gente pode falar sobre ele amanhã. Se vocês tiverem alguma pergunta, deixe os comentários aqui comigo. Que eu vou responder. Pode ser de outra coisa. Se vocês quiserem perguntar de outra coisa... Aí, lembrando, né, gente? Para quem... Se você ainda não é da Adulterra. Se você ainda não é inscrito na Adulterra. Me procure. Eu ajudo você a adquirir os produtos. Adiciono você na nossa plataforma de cursos. A gente tem muitas novidades na nossa equipe acontecendo. Esse mês. E eu adoraria dar o suporte para você exclusivo, tá bom? Então, se você ainda não é cadastrado na Adulterra. Entre em contato comigo. E talvez você se cadastrou na Adulterra. Mas quando você se cadastrou na Adulterra, você não escolheu um consultor ainda. Você não definiu um consultor. Você foi lá simplesmente e está sozinha e está órfã. Se você está órfã, me procurem também, tá bom? A gente te adota. Mas só se estiver órfão, tá? Se você for já de um time, não tem como, tá? Aí você tem que permanecer onde você está. A gente consegue florescer onde a gente está, né? Mas, se você não escolheu um consultor de bem-estar quando você se afiliou à Adulterra. Me procura. Que eu te adoto, tá bom? Importantíssimo. Eu já encontrei umas perdidas aí no Instagram alguns dias. E às vezes as pessoas não sabem que quando elas vão comprar o produto na Adulterra. Elas têm que comprar através de um consultor de bem-estar. Para que elas possam receber esse suporte que eu tanto falo, né? O óleo essencial sem suporte é nada, tá? A gente tem uma equipe muito poderosa de mulheres empoderadas. A gente tem desafios mensais. A gente tem todo suporte, toda estrutura para te apoiar. E também, se você talvez esteja procurando uma renda adicional. Está em casa, cuidando dos filhos. Está procurando uma renda extra. Algo para você fazer para você. Conversa comigo também que eu tenho essa oportunidade de carreira com a Adulterra, tá bom? Quatro anos atrás eu decidi seguir essa jornada. Hoje eu substituo a minha renda que eu tinha no aeroporto. Então, hoje eu só trabalho com a Adulterra. É possível ter uma renda com os óleos essenciais, tá bom? Se você gosta de ajudar as pessoas. Se você gosta de produtos naturais. Tá? E se você está apta a receber treinamento. Você vai conseguir ter toda a estrutura e todo o suporte. Eu tenho todas as ferramentas para você ser bem sucedido na Adulterra, tá bom? Então, é isso, gente. Obrigado, querida. Obrigado. Muito obrigada. E amanhã não esqueçam de convidar o pessoal para a live, tá bom? E se vocês tiverem qualquer tema que vocês gostariam que eu abordassem aqui, mandem. Eu ficarei feliz em abordar. E lembrando também, gente, se você está grávida, eu tenho meu e-book de gravidez. Vai lá no meu feed, tá lá. De gravidez, tá? Para que você possa, né, dar o suporte na sua gravidez. Toda a sua jornada na gravidez. Beijo, beijo, beijo. Deixa eu ir lá que é, ó. Semana, a agenda está cheia de segunda-feira. Mentorias. Dia inteiro com os meus líderes. E é isso aí. Se vocês quiserem fazer parte de algo. Algo importante, algo que realmente impacta as vidas das pessoas, impacta a sua também. Conversa comigo, que eu tenho um espaço reservado para você, tá bom? Beijo, gente. Amo vocês. Gratidão. É muito bom voltar. Agora eu vou sair mais desses lives, hein? Vocês vão encher o saco. Eu vou ficar enchendo o saco de vocês todo dia aqui no live. Tchau, gente. Beijos. Depois, não sei se eu vou postar aqui no feed ou vou postar... Mas definitivamente vou postar o vídeo no YouTube, tá bom? Beijo grande. Tchau, tchau.